Fala galera, tudo bem? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, eu sou Bia Galeve, vou falar um pouquinho sobre a luta entre Khabib Nurmagomedov e Justin Gaet. Uma luta que foi emocionante, o final da luta foi emocionante. O Khabib passou boa parte do primeiro round de peles, okedou nos instantes finais ali do primeiro round. Até me surpreendi, a movimentação dele tava boa, não é dos melhores strikers, né? Até porque ele vem da luta de chão, ele gosta de trabalhar no chão. E foi assim que ele finalizou o primeiro round. Chegou no segundo round também trocando um pouco, logo já conseguiu quedar o Justin Gaet, que olha gente, parecia que nem era wrestler, viu? Vou dizer aqui pra vocês que a gente tava nessa dúvida, né? Tava até discutindo com vocês aí nos comentários como é que o Justin Gaet viria pra essa luta, se ele ia defender bem as quedas ou não. Mas parecia que ele não tinha quase jogo de chão, ele defendeu acho que uma investida ali do Khabib, conseguiu se desvencilhar de algumas tentativas. Mas quando o Khabib foi com tudo ali pra quedar, não teve pra quem, viu? Foi... Realmente mostrou bastante, assim, essa diferença entre os dois, né? Então foi uma luta muito boa. Quando o Khabib conseguiu quedar, ele já ficou ali na montada, passou pro triângulo sentado ainda mesmo, né? Faz aquela posição ali, passando a perna por trás da cabeça do Justin Gaet, puxou pra guarda. E ali ele fez uma pressão, puxando uma das pernas, né? Dando mais pressão ainda pro triângulo. E o árbitro não tava em cima do lance. Na verdade ele tava, né? Mas ele moscou ali porque o Justin já tinha batido, já tinha batido várias vezes. Não foi nem três tapinhas, não. Foi mais de três. E nessa o juiz não viu, o Justin Gaet apagou ali. Passou um tempo ele voltou e tudo, né? Deu até entrevista depois da luta. Mas foi... O desfecho foi emocionante porque o Khabib tirou as luvas, falou que vai aposentar, que não faz sentido mais lutar sem o pai, que era um sonho dele, né? Um sonho do pai dele. E agora sem a presença dele que não tem motivo mais pra ele tá lutando. Ele já tinha prometido pra mãe, inclusive, que essa seria a última luta dele. E como a gente sabe que os russos seguem tudo à risca ali, acho que vai ser bem difícil que o Dana White consiga mudar a cabeça do Khabib, que se torna o maior peso por peso da história agora, né? O primeiro na categoria dele. Agora com a inatividade do John Jones, talvez ele se torne o primeiro peso por peso. Então é um feito muito grande, muito importante. Acredito que essa luta emocionou bastante, assim, pelo desfecho, né? Por tudo que aconteceu. O Khabib tava muito, muito emocionado, assim, que ele venceu. Tava até enxugando o rosto ali numa toalhinha porque realmente as lágrimas vieram e ele não se conteve ali de emoção e de saudade do pai, né? Tudo é muito recente. Imagino pra ele, assim, a perda de um familiar já é um momento muito difícil, muito doloroso. Ainda mais o pai que tava sempre com ele em tudo que ele fazia nos treinos, dando conselho. Era realmente o mentor dele e sem ele não faz sentido mais que o Khabib lute, né? Pelo menos pra ele, assim, pra gente. Claro que a gente quer ver ele lutando mais vezes, mas pra ele não faz mais sentido. E a gente tem que respeitar também a decisão dele, que é uma decisão difícil, mas muito importante. Com certeza ele já escreveu o nome dele na história e hoje é o fim de uma era, assim, sabe? Eu fico até emocionada de acompanhar tudo isso porque realmente o Khabib fez história ali, né? Na categoria dos leves. Tô emocionada mesmo porque essa luta foi muito emocionante, assim, o final, o desfecho, tudo que ele falou ali na entrevista pós-luta. Então, eu acho que tudo faz sentido, assim, sabe? Acho que a gente tem que respeitar. Eu gostaria muito de vê-lo contra o Georges Saint-Pierre. Espero que o Dano White consiga fazer essa luta acontecer. Pra quem sabe o Khabib bater a meta aí que o pai dele sempre falava de fazer 30-0. Ele tá 29-0. Já é um grande feito, mas a gente gosta de ver, né? Bons lutadores aí sempre. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Deixem um like se vocês curtiram. E comentem aí o que vocês acharam dessa aposentadoria do Khabib, tá bom?